Jesus tem a grata, mas também difícil, incumbência de comportar os discípulos próximo à sua partida. Ele tem a incumbência de falar com eles que é chegada a hora da sua partida, mas que eles não ficariam sós. Ele deixaria o Espírito Santo, Ele deixaria sinais de que valeria a pena o tempo que eles passaram com o Senhor. Ora, a Bíblia vai dizer então que um discípulo se levanta e começa a dizer, mostra-nos o Pai, mostra-me o seu Pai. Jesus então diz, eu estou convosco quanto tempo e você me pede para ver o Pai. Olha, quem me vê, também vê o Pai. Ele quer criar nos discípulos ali algo lindo, Ele quer criar uma dependência em Deus, independente de ter visto Deus ou não. Mas através de Jesus Cristo, Ele testifica, Ele coloca, Ele dá uma palavra definitiva. Eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação do século, através do meu Espírito Santo. O que a igreja precisa entender, é que nós já fomos autorizados por Deus, legalizados por Deus, autorgados por Deus, para entrar, para tomar posse daquilo que é direito nosso, como filhos legítimos de um Deus poderoso. O que a igreja precisa é abrir espaço, é entender que toda autoridade já nos foi confiada, não por homens, mas a autoridade foi confiada por Deus, nós precisamos entender que já foi liberado sobre nós, algo celestial. Nós estamos vivendo na terra e eu estou sentindo Deus falar com gente aqui, que talvez não tenha coragem de chegar diante de Deus para orar, porque não sente-se digno. Ele diz, eu não posso, e quem sou eu para orar? Quem sou eu para fazer oração? Quantas vezes a gente vai fazer visita, e chega em algumas casas, e diz assim, ora fulano. Aí a pessoa diz, quem sou eu para orar? Quem sou eu? Eu não posso orar. Isso não é para mim, eu não consigo orar. Deixa eu falar para você, talvez essa pessoa, não sabe quem ela é em Deus. Eu vou te dizer algo, você é filho de um Deus poderoso. Nós somos filhos legítimos de um Deus poderoso. E dependendo da sua situação, independente da minha situação, nós somos filhos de um Deus vivo. E Jesus então diz para os discípulos, vocês não estão entendendo nada. Vocês estão andando comigo, mas não sabem quem eu sou. Vocês estão comendo comigo, mas não sabem quem eu sou. Quem me vê, vê também o Pai. Eu quero que você veja essa pessoa que está do seu lado, e sabe, essa pessoa, ela parece com o Senhor. Isso não é loucura da minha mente, essa não é loucura da minha cabeça de pregador. Mas essa pessoa exatamente sentada do seu lado, ela é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Ela carrega um Deus vivo aí dentro. Talvez você está dizendo, mas Ele é imperfeito, mas o Deus que Ele carrega é perfeito. Talvez Ele é imperfeito, mas o Espírito que habita nele é perfeito. E eu vim aqui nessa manhã dizer que nós iremos acessar os excessos espirituais do Reino de Deus para a nossa vida. Nós temos livre acesso de chegar no Santo dos Santos diante do Senhor. Nós não iremos mais mendigar. Nós iremos chegar na autoridade de filhos e dizer, o Senhor já nos deu a autoridade. O Senhor já nos deu a autoridade para acessar as plataformas dos céus. Eu vim aqui nessa manhã dizer para essa igreja, que nós não somos mendigos, nem pedintes. Nós somos filhos e como os filhos nós temos as chaves, que chave de acessar o Santo dos Santos. de acessar a presença e ninguém pode impedir a igreja de acessar a presença. O véu que separava, não separa mais. A luz que outrora era apagada, agora brilha. Jesus é a luz do mundo e nós temos acesso ao Pai. Através do Filho, o Filho de Deus. Tudo o que nós precisamos é crer. Crer em quê? Crer naquilo que nós estamos aqui nessa manhã. Crer em um Deus poderoso. Jesus encontra Tomé, Tomé duvidando, não acreditando que era Ele que tinha ressuscitado. Ele chega para Tomé e fala assim, Tomé, coloca a mão aqui no buraco do meu dedo. Não seja incrédulo, mas seja, mas seja, ou você escolhe, ou você é crente ou você é incrédulo. Não tem como ser crente ou incrédulo. Jesus deixou muito claro isso quando Ele falou, não seja credo, mas seja crente. Quando Ele disse isso para Tomé, meu coração ficou pulando dentro de mim, sabe por quê? Porque Ele estava dizendo literalmente que quem é incrédulo não é crente. E quem é crente, não é incrédulo. Olha para quem está do seu lado e vê se é incrédulo ou se é crente. Não fala nada. Não fala nada. Mas será que essa pessoa que está do seu lado, ele é incrédulo ou ele é crente? Se ele for crente, mesmo na luta, mesmo na adversidade, ele vai dizer, eu não estou vendo, mas eu creio que vai ter uma saída. Eu não estou sentindo, mas eu vou sentir. Eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Eu não sei de onde vai vir, mas vai vir. Eu estou liberando essa palavra para essa igreja que vai viver o sobrenatural de Deus, porque você é crente. O crente, o poder de Deus vai se manifestar. Oh!